E nesta última sexta-feira, a Rádio Saudades FM organizou a Blitz Solidária, que arrecadou mais de 3 mil litros de leite diante da nossa emissora e também no Jardim do Bosque. Uma grande contribuição da população de Matão. Agora nós viemos até a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, que foi quem recebeu todos esses litros de leite, conversar com a presidente da associação, a Gilda Bellini. Gilda, essa campanha que a gente organizou é sempre muito bem-vinda para a associação, terem vista a alta demanda de vocês. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam aqui, quantos pacientes são assistidos e a quantidade de leite que vocês precisam para manter este trabalho acontecendo. Primeiramente, gostaria de agradecer essa colaboração de vocês, e que para nós é muito bem-vinda, porque o nosso carro-chefe aqui é leite mesmo. A gente trabalha com o leite, com a fralda, e tudo é bem-vindo para aqueles que nos fornecem. Então, nós temos praticamente 300 pacientes, e 98% desses 300 recebem leite. Tem uns que recebem uma caixa, outros recebem duas, outros três mais necessitados. Então, é uma quantidade muito grande de leite que a gente necessita por mês, uma faixa de uns 600, 700 litros por aí. Então, toda essa colaboração de vocês é bem-vinda, porque a gente, só com o que nós temos na parte financeira, por exemplo, não daria para arcar com essa quantidade de leite por mês mensal para os pacientes. Então, quem gostaria de ajudar a gente, a gente está sempre com as portas abertas para qualquer doação, e é isso daí. E com esses 3 mil litros de leite que foram doados, várias empresas da cidade contribuíram, vai ajudar vocês a ter uma folga, para se dizer, poder respirar um pouco. Para respirar um pouquinho, né? Quer dizer, uns dois, três meses a gente está garantido no leite. O que sempre surpreende a gente é a solidariedade do povo de Matão, não é? Isso é uma coisa. Muitas vezes, isso há tempos atrás, hoje em dia é meio difícil de acontecer. Mas eu tinha uma colega que a gente trabalhava junto e vinha paciente para pegar leite e falar assim, Estou precisando de duas caixas. A gente olhava, só tem quatro. O que nós vamos fazer? Vamos dar as duas ou vamos dar uma? Não, vamos dar as duas. Gente, acabava de sair essa pessoa, vinha alguém doar, sempre dava quatro, cinco caixas. Então, assim, a gente dá, mas a gente recebe também. E a gente agradece muito essa colhida que o povo tem com a Associação do Câncer, né? Porque é uma entidade honesta e a gente trabalha com certeza. E, Gilda, a gente aqui da Rádio Saudades FM, da TVM, gostaria de dizer que estamos sempre de portas abertas para todas as entidades, assim como para a Associação Feminina Paulista de Combate ao Câncer. E sempre que vocês precisarem, então, pode contar com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E que sirva de lição para outras empresas, outras instituições, vamos dizer assim, né? Muito obrigada. Funcionários e clientes do supermercado Mortari fizeram uma doação de 324 litros de leite. Eu vou começar conversando com o Alexandre Toledo, que é motorista do supermercado Mortari e tem informações sobre a campanha que eles organizaram. Alexandre, fala para a gente como que foi organizar vocês, funcionários, e também contar com a participação de clientes para arrecadar leites aqui para a Associação. Sim, através do programa do Silvano, né? Aí a gente aproveitou esse gancho e aí fizemos essa campanha no supermercado. Pedimos autorização da Rose e dos proprietários, né? E aí juntamos todos os funcionários, os clientes também colaboraram demais com a gente, né? E aí chegou nesse resultado maravilhoso, né? Que 324 unidades, são 27 caixas, né? E é uma instituição que precisa mesmo realmente, né? Sempre estão naquela luta, batalhando bastante para conseguir esses leites. E a gente sabe, porque a gente também entrega aqui os leites, a gente sabe a dificuldade deles, né? É isso aí, esse é o espírito. E agora a gente vai conversar com a Carminha. Ela é presidente aqui da Associação Polícia Feminina de Combate ao Câncer. Carminha, estas doações sempre são muito bem-vindas, né? E a iniciativa desses funcionários do Supermercado Mortário, acompanhando aí a campanha que a gente fez semana passada de arrecadação de leite, sempre bem-vindo. É, e o Supermercado Mortário sempre nos ajudando em todos os nossos eventos, todos. Eu quero agradecer a todos do Mortário, os funcionários, a diretoria toda. Todas as vezes nós temos campanhas, nós temos algum evento, o Mortário está sempre nos apoiando, sempre conosco. Então, isso para a gente é uma maravilha, né? Porque queremos, assim, que nem só a gente, mas que possa ajudar todas as outras entidades que a gente tem aqui em Matão. E também aproveitar para agradecer a todos que sempre estão nos ajudando. Nós recebemos qualquer doação, se vocês quiserem doar leite, alimentos, roupas. Nós necessitamos muito também de Nutrem, que é um alimento para o paciente, que está mais debilitado. E o leite, que é o mais necessitado para todos, que nunca utilizam uma caixa, sempre são duas, três. Então, quem puder doar e vir aqui na associação, nós estamos sempre abertos de segunda a sexta-feira. Obrigada a vocês todos e os meninos, todos os funcionários que engajaram nessa campanha. A demanda é sempre alta. Então, quem quiser doar, vocês sempre estão precisando. Não precisa aguardar só quando tem campanhas ou quando o pessoal se mobiliza. Quem está nos assistindo agora, está em casa, pode vir aqui na Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Então, fala o endereço aqui para a gente e uma referência, o pessoal ou o telefone de contato. Aqui nós estamos na Avenida 15 de Novembro, 854, aqui no centro, pertinho aqui da delegacia. E nós estamos nos nossos horários, desde segunda a quinta, de manhã e à tarde. E na sexta, só de manhã. E o nosso telefone é 3384-2020. Estamos sempre aqui esperando vocês. Ok, muito obrigado pelas informações, Carminha. Obrigada a vocês e obrigada a todos que sempre estão colaborando conosco. E as palavras da Carminha Malzoni, que é presidente da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Então, a iniciativa aqui do pessoal do Mortário, você que está nos assistindo, que trabalha em uma empresa, que tem alguns funcionários, organize-se também e ajude as entidades da nossa cidade. Voltamos aos estúdios. Obrigada.